Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pedrão, estudanteiro na área com mais um vídeo Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Hoje, uma música top Meu mel, Zé Vaqueiro Espero que vocês gostem, tá? Essa música é bem legal Bem fácil Então fica até o final pra você perder nenhum detalhe Fechou? Não esquece de deixar aquele like Pra não se inscrever no canal, belezinha? Então, segura o vídeo aí Bora! Então, começando aqui Meu mel, Zé Vaqueiro Musiquinha bem top do momento pra vocês aí Seguinte O solo dela começa aqui Você está usando o timbre de violim Pra começar o solo Pegou do Lá, Si E o Dó sustenido Aí fez o Lá, Si Sostenido O Si e o Dó sustenido Então, ó Agora pegou Sostenido O Lá E fechou no Fá sustenido Aí você vai fazer um tremulo no fole Vai repetir Agora, pra fechar Agora, pra fechar Fez o Sol sustenido Lá Aí você vai pegar a mão tenso no Lá Mi E o Ré Ok? Então Fechou o solo aqui Agora você vai voltar pro timbre do sanfone normal E começa a música Durante a passagem das músicas Tem algumas frases que eu vou passar pra vocês aqui Mas antes Se você está gostando desse vídeo Deixa o like pra nós Isso ajuda demais, tá? No meu trabalho Deixa o like E se inscreve aqui no canal Eu tenho vídeos todos os dias Beleza? A primeira frase é o seguinte Você vai fazer, ó No Lá Dó sustenido Lá Aí fez o Lá sustenido com o Si Aí você vai fazer o Mi O Ré sustenido O Ré E o Dó sustenido na cromática Então A outra frase Pegou Fá sustenido Lá sustenido Fá sustenido Mi E o Ré Essa frase aqui também Em sexta Fá sustenido com o Ré Dó sustenido com o Mi O Si O Si com o Ré O Lá com o Dó sustenido E o Dó sustenido com o Mi E o Nú E o Dó sustenido com o Mi O Ré O M E o Dó sustenido com o Mi O M A U Dó sustenido com o Mi Dó sustenido com o Mi O Lá E aí sim por diante, tá? Então é uma música que tem muito sentimento, então não é pegadona, é uma coisinha mais, né? Ataquezinho, algumas frasezinhas. Então só pra lembrar aqui a frase. Mi, Ré, aí no Fá sustenido. A frase. Em sexta. Ok? Pra resumir as notas aqui é o seguinte. Lá maior. Mi. Fá sustenido e menor. Fá sustenido. Fá sustenido. Ok? Aí no refrão. Ré. Mi. Lá maior. Faz a frase aqui, ó. Pegando o Lá com o Dó sustenido. O Si com o Sol sustenido. E aí no Fá sustenido menor. Aí faz o Dó sustenido menor. Aqui, ó. Quando você faz... Faz a frasezinha pra entrar no Ré. E assim por diante. Certo? Então ficou claro aí no refrão? Ré. Mi. Lá. Aí frase. Fá sustenido menor. Dó sustenido menor. Aí faz a frase. Ré. Mi. Lá. Fá sustenido menor. Si. Dó sustenido menor. Mi. E aí repete tudo de novo. Ok? No final da música. Você vai repetir o solo. Ó, você vai fazer, ó. Um arpejo, ó. Do Ré. Fá sustenido. Lá. Ré. Dó sustenido. Si. Aí pega aqui. Dó sustenido com Mi. O Fá sustenido com Ré. Em sexta. Terminando a música. Então. O baixo. Essa música. Ela não tem ali um acompanhamento, né? Caso você queira fazer, você acompanha de acordo com as notas. Tá vendo? Então aqui é o seguinte. Você vai fazer de acordo com o... Tá vendo, ó? Agora o Fá sustenido. De acordo com as notas. Ok? O ritmozinho. Vem, ó. Tchau. 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 Mas a música não tem baixo, tá? É só mais o acompanhamento aqui com as frases, como eu mostrei aí as notas. Ok? Mas caso você queira fazer, você acompanha de acordo aí com cada nota aí fazendo esse ritmo que eu mostrei. Ok, pessoal? Deixa nos comentários o que você achou dessa música. Você gosta do Zé Vaqueiro. Outras músicas que eu posso fazer dele também. Tá? Gosto muito de ver os comentários de vocês aqui. Que isso interage, né? A gente interage bastante. Isso é muito legal. Tá? Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Pra você não perder nenhum vídeo. Caso você queira aprender a tirar essas frases. Ah, como eu faço isso. Essas técnicas. Vem conhecer o meu curso. O pessoal é o seufono.com. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Ok? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Música 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 Música